Música Os veículos vão ser utilizados pelos BOIS, Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar de Santa Maria, Passo Fundo e Porto Alegre. São veículos das patrulhas táticos móveis, das patréas, enfim, das atividades dos batalhões, com patrulhas específicas, né, entrando na comunidade, fazendo as abordagens criteriosas, privilegiando, digamos assim, a segurança da população como um todo. Nós desenvolvemos ações, primeiramente, em apoio à área do primeiro regimento, que é a área central do estado, e em ações de policiamento intensivo, de combate ao abjato naquela região também, e principalmente no entorno da cidade, nas regiões mais conflagradas em termos de segurança pública. 11 são para o IGP, Instituto Geral de Perícias. Essas viaturas, essas 11 viaturas, estão indo para o interior, na região da fronteira oeste, para que o pessoal possa atender os locais com mais segurança e com conforto. E com isso a gente vai estar reforçando a perícia no interior. Na entrega, o governador Tarso Genro comentou pesquisa feita pela CNI-BOP sobre os principais problemas e prioridades para este ano no país. No Rio Grande do Sul, a população está mais tranquila em relação ao tema da segurança pública. Isso significa o quê? Não significa que as questões de segurança estão resolvidas, mas que o estado que está encaminhando com propriedade, com responsabilidade, com seriedade, é o Rio Grande do Sul. E isso nós devemos à nossa Secretaria de Segurança, devemos à nossa Brigada Militária e à Polícia Civil. Isso enche de orgulho o Rio Grande. A gente olha a imprensa e vê só caos, não vê resultado. O resultado está aí, uma pesquisa independente da Confederação Nacional da Indústria que demonstra isso, a qualidade do trabalho que esses homens e mulheres da segurança pública estão fazendo aqui no Rio Grande do Sul. A gente olha a imprensa e a gente olha a imprensa.